Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, é o Camaleão para mais Curiosidades Camaleônicas e hoje vai ser do personagem Wolverine. E ó gente, uma das curiosidades mostra a maior trairagem que vocês verão nessa vida. Então fique aí pra ver, hein? Mas antes de começar, já sabem, like muchachita e se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito para quem gosta do Wolverine, ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta! E lembrando que esse vídeo é um complemento de informações sobre o Wolverine, porque eu já contei a sua origem completa e a playlist dela está na descrição, tá bom? Depois vejam lá. Então, vamos começar. Começando com essa daqui que eu achei bem engraçada. Baixinho? Bom, vocês não devem saber, mas o personagem Wolverine tem só 1,60 de altura e às vezes alguém sacaneia ele chamando ele de baixinho nos quadrinhos. E o ator Hugh Jackman, que interpretou ele no filme, tem 1,88 de altura, mas dizem que fizeram ali um jogo de câmera pra parecer que ele é baixinho, igual o personagem. Eu não achei que ficou baixinho, o que vocês acham? Comentem aí. Ele sente tudo. Como eu falei na origem dele, os sentidos dele são bem aguçados, como olfato, paladar, audição. E pra vocês não duvidarem disso, o Wolverine consegue acabar com o disfarce de mutantes que se transformam em outras pessoas, como a Mística. E ele consegue saber quando alguém está mentindo. Então vocês podem ver que ele é bem roubado. É óbvio, velho! Olfato forte. E falando ainda de sentidos, o olfato dele é tão forte que consegue sentir ondas de luz. Não sei como ele faz isso, mas ele consegue. Isso não faz o menor sentido. Carcaju. O nome Wolverine é o nome de um animal mesmo. E o nome em português desse animal é Carcaju ou Gluton. Origem animal? Gente, isso é uma doideira. É o grande rumor da internet. Mas ninguém nunca confirmou isso. Mas a história é a seguinte. De que os criadores do Wolverine tinham a ideia de que ele seria, na verdade, um Carcaju, o animal mesmo, que com o tempo ia ter uma forma humanóide, igual as tartarugas ninja. Olha que doideira. Ainda bem que eles nunca confirmaram isso. Porque, meu Deus, amei. Rival ou pai? Um dos criadores do Wolverine, o escritor Chris Clermont, quando criou o Dentes de Sabre, o rival dele, tinha a ideia de que o Dentes de Sabre, alguma hora, iria revelar que era o pai do Wolverine. O quê? E, gente, na minha opinião, se essa revelação acontecesse mesmo, não ia dar certo. Porque, a partir do momento que o Dentes de Sabre e o Logan se conheceram, eles já são rivais. Não teria como ter essa revelação que o Dentes de Sabre é pai dele. Ainda bem que o Chris desistiu disso. Muito velho. Bom, o Logan viveu ali na época dos anos 1820, ou 30, ou 60. E ele participou da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, onde lutou ao lado do Capitão América. E ele foi vivendo aí nos dias atuais. E ele deve ter em cerca de 130 ou 150 anos. Acho que 130, acho que ele tem. Então ele é bem velho, hein? Mais ou menos. Apanhou pra um alien. Bom, nos anos 90, a Marvel teve a ideia de fazer um crossover com o Jornada nas Estrelas, ou Star Trek. E essa história começou quando os X-Men entraram numa fenda espacial quando estavam perseguindo o vilão Proteus. E eles caíram no universo de Star Trek. E eles entraram na nave Enterprise. E lá o Wolverine se encontrou com o Doutor Spock. E aí rolou ali uma confusão, mas o Spock conseguiu deixar o Wolverine calminho com seu aperto de nervo Vulcano. Caramba, que vergonha, hein, Wolverine? Vergonha! Ataque dos Esquilos. Acreditem se quiser, mas o Logan também já apanhou pra garota Esquilo e seus amigos Esquilos. Sempre acompanhado. Muitos vão dizer que o Wolverine só participou de dois times. Os Vingadores e os X-Men. Mas na verdade, pessoal, na sua trajetória pelos quadrinhos, ele já se juntou a 35 equipes diferentes de super-heróis. Então vocês não podem mais dizer que ele não gosta de equipes. Sempre Sóbrio. Graças ao seu fator de cura, o Wolverine é imune a venenos e drogas. E ele também consegue ser um pouco imune a alcoolismo, porque ele demora muito pra ficar bêbado. O novo Quarteto Fantástico. Teve uma vez nos quadrinhos que o Quarteto Fantástico foi capturado pelos Skrulls. E depois disso surgiu uma nova formação da equipe. Um novo Quarteto Fantástico que os seus membros eram Wolverine, Motoqueiro Fantasma, Homem-Aranha e o Hulk, galera. Olha que legal. Bem louco. Fumante. Uma coisa que o Logan adora, e isso é mostrado no filme também, é que ele adora charutos. A época do experimento. Dizem que o experimento de Adamantia com o Wolverine foi na época da Guerra Fria. Então será que eles iriam usar o Wolverine nessa guerra? Será? Jeito de Cowboy. O escritor Frank Miller já disse em entrevista que a personalidade ali do Wolverine foi inspirada no Cowboy do Clint Eastwood. Censurado. Sabem aquela série animada dos anos 90 dos X-Men? Bom, a equipe do desenho não sabia como trabalhar com o Wolverine. Porque vocês sabem que as histórias do Wolverine nos quadrinhos são sempre muito violentas. E eles não sabiam como vamos colocar o personagem no desenho, porque ele não poderia faltar, né? Então eles decidiram que iam censurar o Wolverine. E como fizeram isso? Fazendo ele usar as garras para as portas, obstáculos, sentinelas, etc. Até usaram ele para cortar salame com as garras, olha isso. Mas para vocês que assistiram o desenho, essa censura que botaram no Wolverine deixou ele sem graça? Comentem aí. Exclusivo. Bom, até que se prove o contrário, o Wolverine é o único super-herói da Marvel que é canadense. E até um dos criadores dele, o escritor Leon Wynn, ficou pesquisando ali sobre os animais do Canadá, como texugo e carcaju, para poder ali se basear no Wolverine, para o Wolverine ser um apelo ao seu local de origem, sabem? E falando nesses animais, olha só. Outro animal. E quando o Leon viu o texugo e o carcaju, ele decidiu qual dos dois que iria basear o visual do Wolverine. E gente, foi muita sorte que ele escolheu o carcaju para basear. Porque imaginem se ele escolhesse o texugo. Garras de mentira? Bom, quando o Wolverine foi criado, a ideia é que ele seria um adolescente com sentidos bem aguçados, ali com um tipo de poder, mas ele usaria luvas com garras de mentira para lutar. Mas que bom que eles mudaram isso. Inimigo do Verdão. Quando ele foi criado, ele seria um inimigo recorrente do Hulk, tipo um arqui-inimigo dele. Mas os fãs gostaram tanto do personagem que a Marvel decidiu botar ele nos X-Men. E falando nisso, quase não existiu. Como vocês sabem, ele estreou nos quadrinhos do Hulk e os fãs gostaram dele e tal. Só que assim, a Marvel demorou muito para fazer uma história de origem do personagem. E aí começou que os fãs começaram a cansar do Wolverine, mesmo gostando muito dele. E a Marvel, nessa demora de fazer origem, quase desistiu do personagem. Mas por sorte, o desenhista John Barney quis ver mais desse único herói do Canadá. Porque ele era canadense também. Então aí a Marvel não desistiu do Wolverine. Procurando pistas. O Logan, uma vez, já trabalhou de detetive no departamento de polícia de Nova York. E ele tinha o nome de Jim Holland. Rock Mutante. Os anos 90 foi uma época que a Marvel quase faliu, galera. E ela teve que vender muitos personagens, fazer alguns acordos. E teve uma vez que ela vendeu o Wolverine para aparecer na capa de heavy metal da banda Em Tom Badge. Sério, pessoal. Isso existe. É impressionante. Logan, no Brasil, o Wolverine teve um quadrinho onde ele estava aqui no Brasil, pessoal. E o nome do quadrinho é Rio de Sangue. Fusão dos Tops. Em 1996, a DC e a Marvel decidiram fazer uma fusão dos seus personagens. E eles criaram o Dark Claw, ou Garra das Trevas. E é a fusão do Wolverine com Batman. Criador ganha pouco. Quando o Wolverine estreou no quadrinho do Hulk, Os criadores ganharam só 350 dólares. Que pra época era bem pouco pra criador. A frase de efeito. Bom, eu não sabia e alguns não devem saber. Mas o Wolverine tem uma frase de efeito, que é assim. Eu sou o melhor do que faço. Mas o que eu faço melhor não é nada agradável. E essa frase foi criada pelo Frank Miller, Numa vez que ele foi trabalhar junto com Chris Claremont. Pegador mesmo. Em outro universo que se chama Extreme, O Logan é o general James Rollett, E ele tem um romance secreto com Hércules, o filho de Zeus. Só que eles escondem isso porque o Canadá não gosta de homossexuais, E Zeus não quer que os deuses tenham um romance com os humanos. Mas teve um dia que eles contaram tudo para Zeus, E ele com raiva enviou eles para o Tártaro. Mas o casal conseguiu sair de lá depois. E também em outro universo, ou universo ultimate, O Colossus é a fim do Logan. Hina Logan. No universo Age of Heroes, Existe uma mutante chamada Hina Logan. E ela é filha do Wolverine com Electra. E ela é uma estudante que combate o crime com o nome de Wilde Teng. E o seu arco inimigo é Zanyama, o filho do fanático. É do Canadá ou da Austrália? Bom, eu já falei para vocês que o Wolverine é 100% canadense. Mas já teve duas polêmicas sobre ele ser canadense ou não. A primeira é que o Hugh Jackman, que interpreta ele nos filmes, é australiano. Mas ele ali ficou de boa, não botou três jeitos australianos, não botou nada. E a segunda é no episódio piloto de X-Men Pride of X-Men. E nesse piloto, o dublador do Wolverine botou ali uma interpretação australiana. E ninguém gostou disso. Mas sim, o Wolverine é do Canadá mesmo. Aquela conversa saudável. O Wolverine já disse para Jim Gray que ele conseguiu sobreviver numa geleira por seis meses, porque ficou comendo seu braço, que ficava se curando. Maluca é brabo. Um agente com moral. O Nick Fury já disse uma vez que se o Wolverine focasse em trabalhar para a S.H.I.E.L.D., ele seria um agente nível 10. Wolverine monstro? Olha gente, igual o Capitão América, o Wolverine já foi lobisomem, vampiro, e também já foi o Wolverine zumbi no universo dos zumbis Marvel. Sério, nenhum fator de cura curou ele dos zumbis. Formas poderosas. Bom, na origem eu falei que ele já se tornou uma vez a Fênix Negra, mas ele também teve outras formas poderosas. E uma delas foi quando o Wolverine conseguiu o poder do Punho de Ferro, e conseguiu manipular o XI para derrotar os inimigos. Ele também uma vez foi ligado ao simbionte Venom, e uma vez quando ele estava lutando em Asgard, as suas garras foram encantadas, e até mudou seu uniforme. E ele se tornou praticamente um grande guerreiro de Asgard. Derrotou o lobo. No crossover da DC e da Marvel de 1996, o Wolverine conseguiu dar uma surra no lobo, que tinha conseguido dominar o Superman. Religião. Bom, o Logan nunca foi muito religioso, mas no tempo que ele ficou no exército, ele orava e chegou a seguir a fé do deísmo, que é quem acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não. Agora, na época que ele se casou com a sua esposa Mariko no Japão, ele orava no templo xintoísta. Aí depois teve uma hora que ele foi atingido pela arma 16, que era conhecida como Al-God, e ela era a religião viva, que atacava as reservas de fé e trazia elas à tona. E com seu efeito, o Wolverine se tornou muito religioso, tendo muita fé em Deus, tanto que frequentava muito a igreja. E pra fechar, teve um momento que, quando ele e o Noturno foram se sacrificar pra destruir a mal de mãe que ia criar muitas sentinelas, o Logan perguntou pro Noturno o que esperava eles após a morte, porque ele não achava que sua alma era digna de salvação. O lendário diretor. O diretor James Cameron foi chamado para dirigir a franquia dos X-Men da Foxy, mas aí depois de um tempo acabaram desistindo dele. Os quase Wolverine. Bom, antes do Hugh Jackman, teve três atores que foram considerados para interpretar o personagem. E eles foram Bobby Hoskins, Doug Gray Scott e Russell Crowe. E pra vocês, qual desses três tem mais cara de Wolverine? E vocês acham que eles fariam um trabalho melhor que o Hugh Jackman? Comentem aí. Na minha opinião, eu acho que não. Há confusão de Hugh Jackman. O Hugh Jackman, ele foi escolhido de última hora pra interpretar o Wolverine, tanto que no primeiro filme, nem deu tempo dele malhar direito. Ai, que delícia! Mas, ele fez um ótimo trabalho. Mas, quando ele estava começando a entender o personagem, ele não sabia que Wolverine era um animal que existia mesmo. Oi? E aí, ele só pegou ali a personalidade do personagem, e aí ele ficou estudando como os lobos se comportavam, de uma maneira bem feroz, como o personagem é. E ele começou a transmitir isso na sua atuação, colocando até alguns rosnados. Mas foi aí que o diretor do primeiro filme dos X-Men, Brian Singer, chegou pro Hugh Jackman, e explicou pra ele que Wolverine é um animal que existia mesmo. Local diferente das garras. E uma coisa que eu reparei, porque assim, as garras do Wolverine no filme, elas saem aqui nos dedos, bem aqui pertinho. Mas nos quadrinhos, elas saem daqui. Então, vocês podem ver que é uma bela diferença, não é? Surra de uma criança. Teve uma vez que Wolverine apareceu nos quadrinhos dos fugitivos, ou Runaways. E eles são um grupo de crianças que são filhos de super vilões. E teve uma vez que eles chamaram a atenção dos Vingadores, e eles foram tirar satisfação com as crianças. E o Wolverine tava ali sem nenhuma paciência com elas, até que a Molly Reis, uma criança de 12 anos, que tinha super força, deu um golpe tão forte no Wolverine, que ele saiu voando, e caiu de cara na neve. E ficou ali se curando com o fator de cura. A criação do Adamantium. O Adamantium foi criado por acidente por um cientista que estava tentando recriar o Vibranium, que é o metal de que o escudo do Capitão América é feito. O nome Adamantium. O nome Adamantium vem da palavra grega Adamastus, que significa indomável. E indomável é ótimo pro Wolverine. Garras quase indestrutíveis. Bom, as garras de Adamantium do Logan são indestrutíveis. Tanto que o Magneto apelou e tirou todo o Adamantium do corpo do Wolverine pra elas voltarem a ser de osso de novo. Porque parece que nem mesmo o Magneto conseguia quebrar as garras. Mas teve uma historinha de outro universo que um descendente do Wolverine chamado Rancor teve uma de suas garras arrancadas pelo personagem Gladiador. Nossa, esse negócio de outro universo, nossa, pode acontecer tudo, galera. Garras controláveis. O Wolverine consegue controlar suas garras, tanto que ele pode deixar até só uma levantada. Muita dor. Bom, isso é meio óbvio, mas eu acho que vou falar aqui. Quando o Wolverine libera as garras, ele sente muita dor. Jura? Mas com o fator de cura, ele se cura ali rapidinho do furo que elas fazem. E eu acho que é até por isso que quando ele liga elas, ele faz assim. Que aquilo ali é pra ele aguentar a dor que vai vir. Especialistas em garras. Já teve um quadrinho chamado Wolverine e Gata Negra Garras. Onde acontece essa grande aventura com os dois e eles usam muito bem suas garras. O metal pesa. O adamantium em todo o corpo do Wolverine pesa 50 quilos, pessoal. Tudo isso? Acho que é até por isso que o Senhor Fantástico disse que era um milagre o Wolverine conseguir andar depois que ele perdeu seu fator de cura por causa do vírus. E agora a última curiosidade, mas não menos importante, em que vocês vão ver a maior trairagem, pessoal. Olha só. Sacaneado pelo justiceiro. Uma vez nos quadrinhos, o Wolverine e o justiceiro trabalharam juntos. E quando o assunto que eles tinham que resolver acabou, o justiceiro resolveu matar o Wolverine. E fez ele ser esmagado por um rolo compressor. E ele pensou assim, mesmo que não mate ele, vai deixar ele preso por muito tempo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da p... E olha, gente, eu não sei se aconteceu ou não. Se alguém souber, por favor, comente aí. Mas eu acho que o Wolverine nunca correu atrás do justiceiro pra se vingar. Mas que foi uma grande trairagem foi, meu Deus! E ainda com o Wolverine, o justiceiro não tem medo do perigo. Eu sou semestre. E essas foram as curiosidades camaleônicas do Wolverine, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, comentem quais curiosidades vocês gostaram, tá bom? E não esqueçam aí do like, muchachito. Se inscrevam aí pro canal crescer mais. Compartilhem muito para quem gosta de Wolverine. Ativem o sininho pra não perderem nada daí, nenhum vídeo. Sigam as redes sociais. E eu sou o El Camaleão. Adiós, galera!